Dois feridos, um dos quais em estado considerado muito grave, foi o resultado do acidente de viação registado ao início da tarde na reta da Chã, em Brito. O sinistro ocorreu na Estrada Nacional 310 e envolveu uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros. De acordo com as informações obtidas pelo Guimarães Digital, o veículo de duas rodas terá embatido no automóvel quando este se preparava para virar à esquerda num cruzamento. O contor do motociclo, de 28 anos, foi projetado vários metros, enquanto o impacto fez com que o veículo ligeiro de passageiros embatesse numa viatura que se encontrava estacionada na Berma. O automilista, de 44 anos, sofreu ferimentos ligeiros. Os lombares voluntários de Guimarães foram alertados às 12h59, enviando para o local quatro operacionais e duas ambulâncias. A equipa da Demer também prestou assistência aos sinistrados, que depois foram encaminhados para o Hospital de Guimarães.